No celular aparece outro relógio, aí eu já não sei, deixa eu só testar o áudio Tá funcionando Bom pessoal, bom dia, bem-vindo a essa live aqui no canal, mais uma live de terça-feira que eu faço toda terça-feira às 11 horas da manhã, se você é novo no canal eu tenho live na verdade 3 vezes por semana, tem vídeo novo todo dia no canal vídeos novos, novos mesmo, é de terça, né, terça-feira às 10h30 da manhã tem vídeo novo quinta-feira às 10h30 da manhã tem um vídeo novo também e aí às 11 horas na terça, na quinta e no sábado tem live, tá certo? A live de terça-feira normalmente eu pego algum assunto ou pra discutir com o pessoal aqui ao vivo fazer uma reflexão minha sobre alguma coisa que eu vi, que eu pensei ou eu pego algum transtorno, algum problema psicológico, alguma coisa assim e tento trazer na linha da terapia cognitivo-comportamental como a TCC vê aquele transtorno como ela trabalha com aquele transtorno, trago alguns artigos científicos e deixo pro pessoal baixar também hoje, em especial, então se você não for inscrito no canal, se inscreva e vou até colocar aqui já, tá, o link do vídeo que saiu hoje às 10h30 da manhã, pra depois que você terminar essa live você poder assistir que ajuda bastante o canal se você continuar fazendo isso e aí eu vou até falar sobre isso nessa live de hoje, né, sobre essa questão do dilema das redes mas enfim, ajuda, me ajuda aqui um pouquinho e pode ser bacana pra você que eu falei hoje sobre sucesso profissional o que que necessariamente converte em sucesso profissional você que tá começando, você que é estudante, qualquer coisa assim pode ser bacana você dar uma olhada pra dar uma refletida então hoje falando, começando a falar, vou falar sobre o dilema das redes é um documentário da Netflix, caso você não tenha assistido é provável que você tenha visto em vários locais nas próprias redes, né, nas próprias redes seja no YouTube, no Instagram, no Facebook e tudo mais é isso, né, muita gente comentando sobre isso e tudo mais principalmente porque é uma coisa que eu sei que pode ser até uma coisa chata, né tipo, nossa, mas o povo só fala disso agora e tal mas até mesmo que é uma das coisas que a gente vai falar hoje que é como essas redes funcionam, né elas estimulam justamente os produtores de conteúdo como eu, por exemplo a estar, claro que é um assunto bacana, né, pra eu falar mesmo assim, né mas estimulam nós, produtores de conteúdo, a tá fazendo essas coisas porque é onde a gente vai ter, às vezes, mais visualização e coisas nesse sentido infelizmente nós somos escravos disso, um pouco, né porque é uma maneira, né, nós divulgarmos nosso trabalho e tudo mais então, por isso que você tá vendo tanto, né disso, se você estiver vendo justamente nas redes as pessoas falando sobre as redes então é um pouco complexo, mas é assim mesmo bom, bom dia pessoal, pessoal entrando aqui Bárbara, Damião, Juliana Bárbara novamente sobre bipolaridade, Bárbara, existe eu fiz uma live como essa aqui de terça-feira também falando sobre bipolaridade, com artigos científicos e tudo mais dá uma pesquisada, tá, no canal ou no YouTube mesmo, bipolaridade, Diego Falco que você pode dar uma pode ser bacana pra você a Danilo, Guilherme, bom dia Andressa e Lisa beleza, vamos começar então a falar se você não viu esse documentário esse documentário, né, o Dilema das Redes é um documentário feito foram entrevistados vários várias pessoas que trabalharam nas maiores empresas aí, redes sociais que a gente conhece, né seja o Google, né, o YouTube o Twitter, o Facebook o Instagram o Pinterest também, né então teve várias pessoas que trabalharam nessas empresas falando sobre o funcionamento dessas empresas e o ponto do documentário é colocando de uma maneira bem a gente pode dizer até meio catastrófica, né digamos assim das consequências desses aplicativos, né o que que esses aplicativos podem trazer esses aplicativos, essas redes no caso, né podem trazer de malefício pra nós, né seja na saúde mental seja nós como uma sociedade de uma maneira geral como elas têm tantos dados sobre nós como isso é, digamos assustador porque o algoritmo de todas essas redes na verdade, eles sabem mais sobre você às vezes do que você mesmo né tanto é, estão sempre te mostrando coisas e tudo mais então assim é um documentário bem interessante se você quer saber né, sobre essas coisas porque às vezes você quer ficar simplesmente ignorante sobre essas coisas não ignorante no sentido negativo pejorativo, tá fala ignorante de não querer saber sobre essas coisas porque você quer viver a sua vida sua vida tá tranquila e problema, né e tal mas é interessante se você tiver interesse nessas coisas você pode talvez se assustar um pouco eu particularmente não me assusto porque eu trabalho com as redes então eu já entendo esse funcionamento né mas é uma coisa que pode às vezes talvez te assustar um pouco mas eu tô aqui também pra falar que não precisa ser uma coisa tão catastrófica assim, tá o objetivo também dessa live é falar a real das coisas, né então assim uma das coisas muito positivas porque existem algumas coisas do documentário que eu achei muito bom muito interessante eles falarem e tudo mais e tem outras coisas que dá pra ver claramente que tem um pouquinho de um viés ali aquele documentário que a gente e eles omitem algumas coisas ou deixam realmente de falar algumas coisas que não são às vezes tanto culpa por exemplo das redes da situação que a gente vive e tudo mais eu até separei alguns pontos aqui justamente pra gente falar sobre isso então a ideia é a gente comentar sobre isso tá certo pessoal claro que se vocês tiverem outras dúvidas sobre outras coisas depois eu vou responder então primeiro eu vou falar tudo o que eu tenho pra falar e depois vou ver os comentários do que vocês têm a dizer o que eu achei por exemplo correto no documentário que eu achei bacana no documentário eles realmente deixaram bem claro como é o poder que essas empresas tem sobre as nossas informações que eles tem controle de tudo nosso histórico de pesquisa tudo que a gente vê no Facebook tudo que a gente vê no Google tudo o que a gente pesquisa tudo que a gente vê eles sabem isso é até mesmo considerado até mesmo quando você entra por exemplo no Google Chrome na janela anônima e tudo mais mesmo assim eles também tem um controle do que você está onde você está e tudo mais então é uma coisa que é é uma informação interessante pra gente saber onde estão os nossos dados que todo mundo tem esses nossos dados e eles podem ser utilizados esses dados de alguma maneira como uma propaganda por exemplo um remarketing que fala se você acessa um site você já deve ter tirado essa experiência você sei lá foi comprar um tênis ou até no no documentário eu falo disso foi ver um tênis online olhou e tal mas não comprou aquele tênis vai ficar aparecendo pra você por um tempo capaz que depois de um tempo apareça com uma promoção coisas nesse sentido isso é o remarketing porque eles tem lá um pixel que fala e eles sabem que você acessou aquele site então esse é o rastreamento justamente existem alguns navegadores da internet tem o Opera por exemplo que eles tem um serviço que eles falam que não rastreia o Firefox hoje em dia tem isso então algumas empresas estão tentando cortar isso mas por outro lado essa questão por exemplo do remarketing e tudo mais algumas pessoas não necessariamente veem isso como negativo porque algumas pessoas é uma coisa que eu quero mesmo então ok outras pessoas podem ser realmente mais manipuláveis e tal então elas vão sendo levadas pra todos os lados nesse ponto mas algumas pessoas podem ser considerando isso até positivo tipo nossa apareceu alguma coisa eu por exemplo já fui muito beneficiado por coisas que apareceram pra mim que realmente eram do meu interesse fiz ali a aquisição seja de um curso ou qualquer coisa assim e me foi muito positivo então existe realmente os dois lados dessa questão uma pessoa que tem um menor controle que se conhece às vezes menos e tudo mais ela pode realmente se deixar levar por essas coisas uma outra pessoa pode se beneficiar por essas questões porque se eu não conheço uma pessoa que pode me ajudar esse algoritmo essas questões vai justamente me conectar por exemplo com essa pessoa então tem justamente os dois lados não existe só o lado negativo isso é uma fala minha não é documentário documentário só negativo praticamente eles também falam muito da questão do fechamento para pensamentos opostos isso é uma coisa que eu falo bastante por exemplo sobre a tolerância ou a intolerância que a gente está tendo hoje em dia de pessoas que pensam diferente da gente a gente acha que tolerar ser tolerante é você tolerar basicamente quem pensa igual a gente fala tanto da tolerância você tem que tolerar uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente você tem que tolerar uma pessoa que é sei lá é uma pessoa que tem uma cor diferente você tem que tolerar uma pessoa que é acima do peso enfim todas essas questões mas se fala muito pouco em você tolerar a pessoa que pensa diferente de você até mesmo pessoa que às vezes é preconceituosa de alguma maneira então essas redes mostrando isso que como elas fecham os pensamentos opostos eles te deixam justamente dentro de um túnel ali onde você só tá vendo coisas que fortalecem o seu ponto de vista que fortalecem a sua maneira de enxergar o mundo isso é uma coisa terrivelmente ruim é uma coisa terrível isso é uma coisa terrível porque você entende que o mundo funciona daquela maneira o Twitter por exemplo é uma é uma coisa muito disso se você for entrar no Twitter é uma terra de ninguém é um negócio terrível o Twitter é uma coisa absurda é um negócio um lugar tóxico terrível e muitas empresas muitas pessoas acham que o Twitter por exemplo representa o mundo inteiro então se um grupo lá no Twitter começa a falar muito mal de uma propaganda por exemplo de uma empresa às vezes a empresa tira a propaganda do ar porque ai meu Deus foi muito mal mas tipo é um grupo pequeno de pessoas porque fecha naquela opinião como se aquela fosse a única verdade e tudo mais então essa questão de fechar pensamentos opostos é muito interessante que o documentário realmente fala que a gente tem que começar a pensar sobre isso é muito comum por exemplo aquela coisa se você não concorda com a pessoa para de seguir mas na realidade é bom você seguir pessoas que pensam diferente de você para você entender o funcionamento para você entender o porquê que pensa assim para você entender que tenha mais variedade realmente de ideia isso é normal faz parte da vida você só fica ali com pessoas que pensam como você você não cresce você não aprende você fica você para sempre aí fala também da questão que eles estimulam as redes que não estimulam discursos raivosos e essa justamente é sem tolerância isso a gente sabe foram feitas várias pesquisas já mostrando que realmente as redes impulsionam mais quando são por exemplo sei lá lives ou vídeos que são mais raivosos criticando alguém na época política por exemplo é muito intenso isso então as redes também elas intensificam isso porque elas gostam porque tem mais interação vamos pensar na questão de engajamento por exemplo um tema tranquilo algumas pessoas vão comentar nossa que bacana não sei o que e tal num tema polêmico as pessoas vão comentar e comentam raivosamente porque não sei o que porque você está errado então assim tem muito mais comentário tem muito mais engajamento umas coisas negativas e as redes sabem disso então elas utilizando o próprio algoritmo elas estimulam mais esse tipo de conteúdo e aí é justamente a questão de a gente ficar atento a isso de não dar digamos tanta voz para esses conteúdos não curtindo esse tipo de conteúdo não comentando não guarde seus comentários raivosos vive a sua vida se você não concorda com algo se enfrente na sua vida você não precisa comentar você não precisa fazer nada com aquilo e também eles falam da questão de estimular uma divisão política isso é eu acho que bem verdade seja nos Estados Unidos seja aqui no Brasil seja no mundo então eles comentam realmente essa questão da divisão política que foi estimulado querendo não pelas redes poxa hoje em dia tem essa questão de você parar de falar com parente parar de falar com amigos porque eles pensam diferente de você na questão política isso é uma coisa absurda se você parar para pensar entra novamente na questão da tolerância de uma pessoa que pensa diferente de você ela não deixou de ser aquela pessoa boa que você conhece aquela pessoa que se importa com os outros aquela pessoa humilde ela não deixou de ser nada disso mas por ela pensar diferente de você ela é um monstro aí na sua cabeça que precisa ser destruído que não que não merece ter a sua atenção que não merece ter a sua amizade e coisa nesse sentido né então essa divisão política ela é muito estimulada também pelas redes sociais seja o Youtube seja o Google só que isso já é uma coisa que eles falaram por exemplo no documentário só que eles falaram com um pouquinho de viés como por exemplo quando eles falaram na questão de Hong Kong como se eles falaram muito na questão de que o fim da democracia bem é que ela fala o fim da democracia o fim da democracia só que Hong Kong a luta de Hong Kong é justamente pela democracia no sentido que eles vivem um autoritarismo ali justamente a questão da China e tudo mais eles estavam lutando pela liberdade né pra não pra sair daquilo então dá pra perceber um pouquinho que o documentário tem um pouquinho de viés né então até mesmo por exemplo na questão de ter mostrado se você assistiu o documentário falou da política aqui no Brasil né então é uma coisa que tem sim um pouquinho de viés então tem que ficar um pouquinho atento né nesse sentido porque não é eles não são realmente não eles estão totalmente neutros nessa questão existe sim um pouquinho um viés talvez um pouco mais progressista não tô falando se é bom ou se é negativo se é bom ou positivo se é bom ou ruim né só que é uma coisa de se levar em consideração tá que existe sim um viés no documentário e aí depois isso são as coisas positivas né que eu falei do documentário e aí começando a falar já comecei a falar dessa questão negativa por exemplo do coisa de Hong Kong né e agora falar um pouquinho do que eu notei sobre as coisas que são talvez exageradas ou que talvez foram feitas de uma maneira que poderia ser diferente né então por exemplo a questão da dramatização no documentário existe uma dramatização ali né tipo um personagem que é preso ali nas redes sociais e tudo mais aí mostra as consequências disso né que ele é preso né tudo bem são consequências um pouco fortes assim mas existe um caso por exemplo que eu achei um pouco complicado porque na própria dramatização eles excluem um fator muito importante que é a função dos pais nessa questão tá isso é até uma coisa que eu vou falar que é justamente como a gente pode trabalhar com isso o que é papel dos pais o que é papel das redes o que é papel dos dois né e na dramatização fogem uma coisa muito interessante tem uma cena específica que a mãe quer justamente fazer com que os filhos parem de até ela mesma né parar de utilizar tanto o celular durante a refeição né a comida a janta e tal e aí ela ela prende né o celular dos filhos de todo mundo dentro de um negocinho que não dá pra sair soltar depois de a não ser que passar uma hora né a filha levanta pega aquele negócio tal quebra o negócio pra pegar o celular porque ela não consegue ficar assim e sobe lá pro quarto dela com o celular e aí mostra os pais assim tipo tipo num sentido assim gente né isso aí é tudo bem é uma questão de mostrar a questão do impacto que a rede teve sobre a menina dela levar ela fazer aquilo mas cara olha a função do pai aí no sentido meu pega o celular nem que você quebre o celular da pessoa também que é um exagero aqui tá exagero mas né você esconde esse celular você impede você põe os limites que você deve impor tá por mais que as redes tenham todo esse esse poder viciante todas essas coisas é função dos pais colocar os limites né em nenhum momento a rede tem sabe a obrigação digamos assim de fazer isso então envolve justamente os pais saberem o que fazer né e fazer isso igual antigamente quando tinha televisão você ficava lá na frente da TV o seu pai sua mãe tinha que falar assim não você vai assistir só tantas horas de TV e tal então né então assim o documentário foge um pouquinho também da não fala pelo menos tanto de quanto é responsabilidade dos pais das pessoas fazerem de lidarem com aquilo de não deixar os jovens se envolverem tanto com aquilo né porque é muito difícil é isso né sem ser um consenso também entre os pais porque é muito sei lá fácil você chegar e falar assim não meu filho não vai usar o celular sei lá com 12 anos de idade 13 anos de idade e tal só que todos os amigos deles estão usando né e aí né é uma coisa que é um pouco complicado porque daí você pode atrapalhar a questão social dessa pessoa desse jovem porque você tá sendo assim também então é uma coisa que tem função dos pais mas deveria ser em conjunto também com os outros pais então é um pouco mais além de só responsabilidade das redes também né aí também ele falando tudo isso ele esquece um pouquinho da nossa liberdade de escolha daí entra até no que eu falei da questão de aparecer propagandas pra gente né tudo bem que propaganda é feita pra sei lá estimular nossas emoções estimular as coisas pra fazer a gente comprar aquilo pra fazer a gente fazer tal coisa só que né nós sempre temos a liberdade de escolha de falar sim ou não pra aquilo eu acho que eu nunca nunca comprei alguma propaganda que aparece pra mim no youtube ou no facebook ou coisa nesse sentido como eu disse já me mostrou conexões mostrou alguma coisa que eu comecei a entrar em contato com o conteúdo de uma pessoa e tal e aí eu acabei adquirindo alguma coisa mas nesse processo não me sentiu aparecer um negócio do nada aparece muito no youtube propaganda de carro por exemplo não vou ficar comprando um carro tipo assim porque eu vi no youtube então é uma coisa que às vezes foge também da nossa própria liberdade da nossa individualidade nosso poder de escolha tá que isso também não é responsabilidade das redes se nós não temos uma capacidade pra escolher uma capacidade pra tomar decisão por nossa conta isso não é culpa das redes tá por mais terrível que as redes possam ser digamos assim isso não é culpa das redes isso é culpa nossa culpa dos nossos pais de certo modo de ficar às vezes criando a gente sem a questão de consequências sem entender que nossas escolhas importam e tudo mais e volto até a falar que é um pouco culpa da psicologia atual que tenta proteger muito os indivíduos né não deixando que eles aprendam a se desenvolver tá de ter o desenvolvimento pessoal tentando sempre só proteger eles do mundo porque o mundo é cruel o mundo fez tudo de errado com eles e eles não tem nenhuma responsabilidade nisso é culpa dos outros sempre então esquecer um pouquinho da nossa liberdade de escolha eu acho que foi um erro também eu acho que é uma coisa complicada porque só culpar uma coisa é muito fácil você demonizar você esquece toda a sua responsabilidade naquilo também a questão de demonizar muito a questão do ganho financeiro inicialmente depois eles falam não o problema não é ganhar dinheiro porque querendo ou não é como funciona a vida se as empresas justamente não vão ganhar dinheiro não vai rodar as coisas não vai ter emprego não tem não tem essa questão depois eu achei também uma coisa que eu não vou nem entrar muito em detalhes sobre isso porque eu posso ser justamente censurado se eu falar sobre isso seja pelas redes seja pelas próprias redes ou seja pelo meu querido conselho de psicologia mas eu achei curioso ou interessante eles falam muito como as redes podem causar transtornos de saúde mental significativos eu fiz várias pesquisas sobre isso eu avaliei por exemplo os países que tem a maior taxa de uso de rede social eu comparei com a questão de taxa de suicídio não tem nenhuma correlação taxa de suicídio taxa de suicídio em vários países na verdade permanecem iguais por muito tempo ou se tiver um aumento é um aumento relativamente pequeno com o aumento de população digamos assim então é uma coisa que não tem como e a maior parte tem isso também a maior parte do aumento das taxas de suicídio é o pessoal mais velho não necessariamente o pessoal novo tem sim o pessoal mais novo mas é uma coisa que não é fica difícil de você fazer essa ligação com as redes sociais eu acho que existem outros fatores muito mais significativos que podem envolver por exemplo a questão dos pais os pais não ter a questão de colocar limite de entender a frustração do mundo o filho não entende a frustração do mundo e se frustra como ele nunca foi frustrado quando ele era criança por exemplo aquela frustração é muito maior do que deveria ser exagera e pode acabar comentando uma coisa mesma coisa na questão da ansiedade mesma coisa na questão da depressão por exemplo na questão de taxa de depressão até olhando aqui de 1990 até 2017 nos Estados Unidos mesmo aumentou tipo sei lá nem meio por cento ficou no 4 de 4.6 e subiu para 4.8 então assim é uma coisa que é difícil você ficar trazendo isso relacionando necessariamente com as redes sociais e tudo mais então existem algumas pesquisas que falam mas não é uma coisa tão comprovatória não precisa ficar tão sabe culpando tanto as redes como responsáveis por conta disso existem outros fatores que são mais responsáveis pelas nossas pela nossa saúde mental pelo menos nessas questões mas sim são fatores relevantes que nós temos que levar em consideração o que eu achei curioso justamente no documentário que eu estou falando para vocês é que na questão de que existem eles falam por exemplo de depressão ansiedade e tudo mais são justamente os transtornos mais comuns que a gente pode avaliar mas existem outros transtornos que estão acontecendo que eu considero até piores com consequências na vida muito piores muito mais significativas que são claramente influenciadas pelas redes sociais principalmente por essa questão de estimular uma visão só um tipo de pensamento então uma pessoa que está presa naquilo ela não vê uma outra visão ela não vê uma outra opção de escolha ali na vida dela naquele momento ela acha que é só aquela é só aquela é só aquela e ela toma certas decisões muito grandes significativas na vida dela que vão causar grandes transtornos no futuro com certeza como já estão acontecendo já tendo pesquisas mostrando isso mas como eu disse eu não posso falar exatamente o que é para não correr o risco de ser censurado então e até mesmo de sofrer alguma coisa do nosso querido conselho que é um pouquinho não é tão científico e é mais preso em questões aí de militância bom então isso é a parte justamente que eu achei justamente errado no documentário que ele foca em algumas coisas muitas coisas interessantes mas ele esquece ou omite ou deixa quieto outras coisas por provavelmente se ele falar daquilo vai também ter censura vai ter uma pessoa pessoal muito intenso lutando contra aquilo e tudo mais e aí a questão agora das próprias redes então isso é sobre o documentário agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre as redes mesmo elas querendo ou não elas tem então papéis pontos positivos e tem pontos negativos na nossa vida vou falar um pouquinho sobre os pontos positivos das redes na nossa vida e depois dos pontos negativos falar qual é a função seja a função da rede e tal e aí depois eu falo com vocês nos seus comentários tá certo na questão de pontos positivos eu acho que o que é mais conhecido o que é mais óbvio o que todo mundo sabe tudo mais o que é mais positivo nas redes sociais é justamente a conexão as redes sociais ajudou a gente se reconectar com amigos antigos amigos de infância familiares distantes tem pessoas que se tipo irmãos perdidos que se encontraram por conta das redes e tudo mais tem aí que se conhece namora por exemplo pelas redes sociais se conhece dessa maneira e tudo mais então a conexão é uma coisa muito importante quando antigamente por exemplo existia existia existe ainda televisão é uma coisa que você tem lá a tv você tá lá e vendo você tá preso naquilo por exemplo mas não tem conexão de jeito nenhum existe você podia chamar alguém mas é sozinho hoje pelo menos você tá fazendo às vezes alguma coisa com alguém você tá interagindo com as outras pessoas isso é muito positivo então traz um senso positivo pra algumas pessoas um senso de comunidade um senso realmente de ter pessoas parecidas com você você conhece pessoas igual você você às vezes que você tem um transtorno poxa aqui no canal mesmo quantos vídeos sobre transtornos eu já soltei que pessoas comentando nossa eu não sabia que tinha gente tanta gente com esse transtorno também e as pessoas comentam embaixo e tudo mais então ela é um espaço que pode trazer essa conexão que pode trazer que você você não tá sozinho no mundo que existem pessoas como você que existem pessoas que estão ali que podem te ajudar e tudo mais mesma coisa a questão do suporte um acesso maior a um suporte um acesso a tudo que a pessoa pode ter por exemplo na questão de psicoterapia por exemplo uma pessoa que às vezes vive num lugar que não tá não conhece ela utilizando as redes pode encontrar um profissional adequado ali para as suas necessidades e ela buscar uma ajuda buscar uma melhora e tudo mais isso nas mais variadas profissões também mesma coisa a questão de cursos mesma coisa a questão de aperfeiçoamento hoje as redes trouxeram também um aumento enorme na questão de conhecimento de informações que nós podemos ter justamente para estudar e surgem nossa não conhecia essa escola não conhecia isso e oportunidades para a gente conseguir aprender para a gente conseguir estudar para a gente conseguir crescer e se desenvolver mesmo como pessoa seja profissionalmente ou seja como pessoa normal sem ser profissionalmente outra coisa também é a questão de trazer a diversidade de ideias apesar da questão de que existe uma seleção ali do que você vai ver do que você não vê e tudo mais existe a questão de você conhecer que existem pessoas que pensam diferente de você então você tem a possibilidade apesar das redes não ajudarem tanto nisso existe a possibilidade de você ver pessoas que pensam diferente de você pessoas que pensam talvez que nem você também isso te dá um conforto mas isso é uma coisa muito positiva que as redes nos traz porque se você está preso ali naquele seu mundo social também só pensando daquela maneira você acha às vezes que o mundo funciona assim e não é verdade e a gente com as redes a gente consegue perceber que existem outras pessoas de outra maneira isso é muito positivo e aí sobre os pontos negativos das redes principalmente aqui eu estou falando para a saúde mental esses pontos positivos são todos para a saúde mental é muito positivo para isso e os pontos negativos para a saúde mental que na verdade são papéis dos pais e dos educadores um ponto negativo por exemplo é a distração as redes sociais elas causam muita distração você acontece comigo mesmo sei lá eu estou trabalhando paro aqui e dou uma olhada no facebook o instagram eu consigo controlar bem se eu acho que eu olho 16 minutos por semana uma coisa assim no instagram que eu só posto as coisas e sai correndo comento respondo os comentários e tudo mais então mas existe sim uma taxa de distração muito alta que pode te atrapalhar no trabalho que pode te atrapalhar nos relacionamentos na questão de você estar lá comendo com alguém num jantar e tal está lá mexendo no celular ficar prestando atenção nas notificações e tudo mais isso é uma dica muito importante muito interessante que o documentário desligue as notificações e aí você vai buscar só o que você quer buscar para você não ficar preso ai notificação tem que ver isso não causar também uma certa ansiedade com essa questão isso novamente é a função dos pais e dos educadores para você trabalhar com essa questão da distração na questão de limite de uso daquela ferramenta por exemplo para não causar tanta distração deixar longe desligar a internet todas essas coisas pode já desligar o celular todas essas questões mesma coisa a atenção então a distração e a atenção nossa atenção está cada vez pior e o celular é uma dessas coisas que atrapalha que causa essa atenção estar pior do que nunca é muito comum por exemplo as vezes a pessoa está assistindo um filme está assistindo uma série enfim e ela mesmo assistindo prestando atenção naquilo ainda está lá mexendo no celular isso atrapalha isso caga com a nossa atenção de uma maneira assim terrível então é uma coisa de treinar não fazer isso se você está lá assistindo alguma coisa tente fazer uma coisa de cada vez para que a sua atenção não piore que você consiga ter uma atenção melhor também focando naquilo que você está fazendo novamente isso é papel do pai e do educador sono também atrapalha muito se você está ali olhando o celular antes de dormir pouco antes de dormir aquilo causa um problema muito grande seja porque você está vendo informações que podem te causar uma alteração emocional então você está ali perto de dormir você vê uma coisa que te causa uma ansiedade que te causa uma raiva tudo mais você começa a ficar agitado aquilo vai atrapalhar o seu sono ao mesmo tempo pode te trazer pensamentos que vai ficar ali pensamentos acelerados que pode trabalhar o seu sono você pode começar a ter também ideias ou coisas nesse sentido que pode te atrapalhar o seu sono como tem também a questão da luz usar por exemplo óculos que ajudam assim na questão com a lente amarelada pode ajudar um pouco mas você mesmo assim fazer sabe diminuir o uso dos celulares dessas sei lá meia hora antes uma hora antes de você dormir pode ser muito benéfico novamente é papel dos pais e dos educadores aí edição da vida dos outros né versus a sua vida isso que eu coloquei aqui porque nas redes sociais isso é uma coisa muito negativa também que pode atrapalhar a gente porque a gente tem a ideia de que a vida do outro às vezes é melhor mas isso está muito ligado com o fomo também que é o medo de ficar de fora e você vê o outro sei lá feliz vê o outro fazendo as coisas e você ali sem fazer aquilo e tudo mais você acha que a vida do outro é muito melhor mas aí a gente precisa entender que a vida do outro ali nas redes sociais é uma edição não é uma realidade é tanto uma edição de corte né de você cortar aquele coisa então ele só vê uma parte da vida dele e não mostra toda a parte negativa todas as coisas outras coisas ruins da vida dele como uma edição de alteração também alteração de imagem né seja através de photoshop seja através dos filtros né ou seja através de poses tudo mais a pessoa sempre muda a pessoa faz poses tudo mais pra ser diferente então esse papel de ensinar essa coisa de que não é real aquilo é muito importante pra não trazer justamente o mal estar mental toda essa questão de comparação nossa vida do outro é tão boa e a minha vida é uma merda né então isso também é papel dos pais e dos educadores aí os papel os papel os papéis né o papel das empresas que eu acho que estão são também pontos negativos que podem atrapalhar né um o papel das empresas é a questão de monopólio né porque o que é tão complicado por exemplo né como eu mesmo disse eu poderia passar pra vocês uma informação sobre a questão de saúde mental né da parte aí da que eu considero muito que tá sendo muito afetado sobre a questão das redes sociais mas não posso porque eu só tenho o canal aqui no youtube se eu falo eu posso ser censurado ou coisas desse tipo esse monopólio esse digamos poder que tipo uma rede social né o facebook que também é dono do instagram dono do whatsapp também o facebook tem um poder enorme né sobre a gente ou o youtube também isso limita muito a passagem de informações a passagem né da gente aprender coisas novas e tudo mais então assim por mais que tenha uma coisa positiva está indo por um lado onde esse monopólio limita muito né nós não sabemos as regras nós não sabemos de nada né mas simplesmente a gente pode ser censurado pode acontecer um monte de coisa então esse monopólio é muito isso é muito ruim e causa também muito digamos desconforto e muita ansiedade para as pessoas que trabalham com essas redes também porque elas ficam ali sem saber o que podem falar sem saber o que podem fazer e querendo ou não a gente não pode só pensar na pessoa que está usando a rede como né aquela pessoa que só está consumindo o conteúdo a pessoa que produz o conteúdo também sofre com isso seja por exemplo as pessoas os produtores de conteúdo os influencers enfim que tem muitas pesquisas falando sobre isso de eles viverem em burnout né de estar sempre produzindo conteúdo tem que estar sempre atualizado não sei o que e tudo mais e essa questão de existir esse monopólio de ser tipo uma empresa só né que é responsável por tudo isso é uma coisa que é um pouco mais complicada que seria o papel delas justamente tentar permitir um papel também um pouco de governos aí tudo mais nessa questão né e depois a questão do controle da informação né delas terem um pouco mais de cuidado com isso do controle das informações para não tentar limitar o que a pessoa pode acessar mas ao mesmo tempo né não disponibilizar tudo assim você vê que é uma coisa muito complexa assim ao mesmo tempo que você tem que tomar cuidado com que informação você passa para as pessoas você não pode limitar a pessoa ter acesso às coisas né de focar aquilo né é uma coisa muito mais complexa muito além do que eu posso pensar uma solução para isso mas imagino que é justamente o papel das empresas de governos e tudo mais e aí o que são o papel dos dois né justamente que é uma coisa negativa realmente pode causar depressão não existe como eu já falei uma correlação direta não tem como você falar diretamente não é isso que causa e tudo mais mas é um fator querendo ou não é uma coisa da nossa vida de hoje em dia se pode causar é bem provável que pode causar porque é o que a gente está vivendo hoje em dia tá mas não que a rede causou isso especificamente mas então depressão ansiedade pensamentos de poucos como sendo de muitos né isso é o papel dos dois das empresas né das redes e tudo mais também dos nossos pais dos educadores de trazer a realidade pra gente pra gente não ficar preso num mundinho e também saber lidar com essas coisas pra evitar uma depressão pra evitar uma ansiedade né bullying e preconceito também é a mesma coisa né no próprio documentário mostra lá a menina sofrendo bullying que ela postou uma foto e a pessoa falou assim ah sua orelha e tal então é uma coisa que isso é um papel das redes né de novamente não estimular esse tipo de comportamento mais digamos agressivo uma coisa é você ter uma opinião diferente tá isso daí não deveria ser censurado coisas assim ou você tem uma fala diferente e tal outra coisa é você ser preconceituoso diretamente mesmo você ser agressivo de alguma maneira isso é uma coisa que as redes deveriam ter algum tipo existe um tipo mas é um pouco muito raso tá não é tão bom então tem partes das redes e tem parte dos pais de responsabilizar as crianças que são aí as preconceituosas que são os bullying que fazem bullying e tudo mais de ter regras mesmo de ser rígido com o seu filho de tomar vergonha na cara né de pelo amor de Deus né não pode colocar responsabilidade só nos outros os pais precisam aprender educar também essas crianças precisam ter consequências na vida deles né e aí também o tempo de uso versus o prazer imediato isso é uma coisa que a sede já ajuda um pouquinho lá mostrando por exemplo tanto de tempo que você utiliza naquelas redes naquela rede e tudo mais o prazer também imediato que você tem usando aquilo isso daí também é função dos pais que os pais precisam colocar isso para os filhos né mostrar pra eles que tudo bem você pode ter esse prazer nesse momento mas assim momentos específicos e tudo mais né e outra coisa que é muito complicado que as redes podem utilizar é o impulso de compartilhamento de intimidade e o revenge porn né que fala a questão de você postar suas intimidades ali aquilo ser terrível e tudo mais isso é uma coisa difícil aqui existe a questão da educação aí dos pais falar sobre isso e tudo mais da importância disso mas adolescentes jovens que ainda não tem um impulso muito grande sobre essa nessa questão principalmente sexual e tudo mais então é um pouco um pouco mais difícil que as redes precisam justamente ter um pouco mais de controle sobre esse tipo de conteúdo né de ter alguma observação pra não deixar essas coisas acontecer casos por exemplo de revenge porn né de pessoas que postaram um vídeo sei lá da ex-namorada coisas assim né fazendo tendo relação sexual e aí a pessoa acaba se suicidando coisas assim então é uma coisa que precisa ter um controle maior existe hoje um controle um pouco maior mas não é o suficiente ainda tá ainda não é o ideal e aí dicas né que eu dou justamente é um você vê com todas essas coisas é a questão sempre cai na questão da tolerância é você aprender a suportar ideias diferentes pode ajudar muito nisso sabe não fique só preso em ideias parecidas você fuja um pouquinho desse mecanismo dele só te alimentarem das redes só te alimentar sabe coisas que você concorda coisas que vão te intensificar digamos assim tá que vão te levar mais para grupos mais extremistas como assim sabe então seja mais tolerante aprenda a tolerar a pessoa que pensa diferente de você pessoa que seja diferente de você busque conteúdo de pessoas que pensam diferente que entenda busque entender sabe uma curiosidade entender porque a pessoa pensa diferente age diferente coisas nesse sentido depois diminuir o uso eu acho que isso é uma coisa que é eu acho que é meio óbvio assim diminua realmente o uso tenha mais tempo por exemplo para mais reflexão sobre a vida reflexões sobre a vida e outras atividades né tipo separe tempo específico momento específico para você olhar as redes sociais mas não deixe jamais de ter atividades para você por exemplo de uma leitura enfim sair com os amigos você estudar alguma coisa você trabalhar enfim não deixe que essas coisas tomem tanto seu tempo tem um tempo específico para aquilo pode ajudar tem uma rotina de sono isso é muito importante também para não te atrapalhar no sono já falei várias vezes aqui no canal sobre o sono pode ajudar você a dar uma olhada no que eu falei sobre isso não seja também mais um raivoso na internet essa pessoa comentar e tal porque eu tenho que dar a minha opinião você não tem que dar a sua opinião ninguém se importa com a sua opinião então fica na tua fica na tua e no sentido de principalmente se for raivoso se for uma coisa positiva comente realmente alegre a vida das outras pessoas transforme as redes transforme passe para frente coisas positivas se for para comentar coisa negativa falar mal da pessoa que está falando seja para você falar mal do quem comentou coisa assim não comente fique na sua se você não concorda com algo passa reto passa reto você pode buscar ou entender aquilo ou passa reto deixa quieto deixa rolar ali para cima no feed de notícias e pronto não precisa se envolver com isso fuja também de grupos extremistas principalmente grupos que querem destruir algo destruir alguém ou algum grupo isso extremistas de qualquer lado de qualquer lado de visão política de ideologias e tudo mais de grupos sei lá raciais de qualquer coisa fuja de extremistas sempre que alguém quer destruir alguma coisa isso sabe fique com o pé atrás que não vai ser necessariamente bem difícil ser algo positivo destruir alguém destruir algo destruir grupos também é uma coisa muito complicada então tenta fugir um pouquinho disso porque senão você vai cair justamente naquele buraco de coelho e aí você vai ficar só vendo coisas assim e tudo mais vai intensificar a sua raiva seu ressentimento e vai só piorar as relações e tudo mais busque também uma etiqueta na internet eu acho que isso é muito importante por exemplo existem pessoas que você manda uma mensagem ela olha a mensagem e não responde um negócio assim mas busque uma etiqueta no sentido de se perguntar você falaria isso se fosse para a pessoa cara a cara você se comportaria dessa maneira se fosse cara a cara com a pessoa talvez se a gente conseguisse esse processo sabe de ser genuíno na rede social como nós seríamos aí na vida na vida pessoal assim talvez a vida poderia ser um pouco mais tranquila as suas redes as pessoas teriam menos ansiedade menos depressão seria um lugar melhor de se viver digamos assim estimule também o contato social seja com seus filhos seja com os amigos tudo bem que o que a gente está vivendo hoje da pandemia fica um pouco mais difícil isso mas esse vídeo vai ficar aqui quem sabe a pessoa vê depois e às vezes já está tudo normal mas estimule sabe o contato social não evite essas coisas e também é importante lembrar um detalhe só para finalizar que a questão do algoritmo não é só no Google não é só no Facebook não é só nessas redes a Netflix por exemplo ela também tem algoritmos existem todos os aplicativos todas essas coisas existem algoritmos que querem saber como você funciona e tudo mais então não pense que é só o Google porque ah mas qual que tem o problema da Netflix ela vai mostrar coisas que eu gosto e tal sim só que você perde a oportunidade por exemplo de conhecer coisas novas você perde a oportunidade de conhecer algo que nem a Netflix sabe que você gosta porque nem você sabe que você gostaria então é uma coisa de você tentar entender que existe essa questão de algoritmos e outras coisas e não se deixar levar tanto pelas sugestões busque você conhecer coisas novas por você pode ser muito bacana para você se desenvolver melhor como uma pessoa tá certo ó pessoal era isso que eu tinha para falar vamos ver os comentários agora muita gente comentou né vamos ver bom dia a Lucy perguntando se eu posso gravar um vídeo de TCC para crianças eu não tenho como gravar um vídeo de TCC para crianças porque eu não trabalho com crianças então eu nunca estudei TCC para crianças tá então eu não sabia se teria muita coisa específica para falar então aí fica né eu falaria coisa que eu acho e também para eu parar para estudar a TCC para criança para gravar um vídeo tomaria muito do meu tempo de não produzir um conteúdo que às vezes é mais tranquilo para eu produzir porque eu já tenho conhecimento e tudo mais tá então infelizmente não posso ajudar com isso a Jéssica Costa bom dia o Márcio bom dia o Ebsol bom dia ficou curioso com o tema o André tem na Netflix isso é na Netflix Viviane Figueiro aí tem uma pessoa que mandou por que que não apareceu para ele uma pessoa que estava não estava conseguindo mostrar os comentários o Igor qual o nome do documentário Dilema das Redes ele vai falar no final do vídeo Dilema das Redes o Guilherme que ainda colocou muito obrigado também tem outro site pesquisa sem seguro que ajuda a proteger a nossa privacidade exatamente tudo isso pode ajudar um pouquinho caso você se né se incomode aí o Bemazuz roca o Twitter é uma grande espiral de merda realmente é uma coisa terrível a pior coisa é se envolver com o Twitter é uma coisa é muito tóxico é muito negativo pelo pessoal lá do Twitter né esse tema foi feito Francisco esse tema foi feito para mim estava sendo escravo das redes sociais atrasei até a minha monografia realmente espero assim sabe que você busque essas dicas não sei se não são super dicas assim né provavelmente já ouviu já sabe todas essas coisas mas busque sabe refletir um pouquinho sobre isso e desenvolver aí uma estratégia uma rotina sua que você consiga é colocar essas redes na sua vida né porque você precisa ver também né mas é né que não te atrapalhe tanto aí qualquer coisa busque ajuda psicológica aí o Márcio Diego uma pergunta fugindo do tema tem uma paciente com bordo que atende online mas que tem desmarcado remarcado bastante pois tem dias que não quer falar o que devo fazer leva em conta a instabilidade do transtorno impõe um pouco mais impõe estrutura com certeza tá mesmo que independente do transtorno o paciente não tem que ficar desmarcando não tem nada a ver uma coisa com a outra algumas vezes elas falam não beleza eu entendo mas é assim que vai funcionar porque se ela tem estabilidade ela precisa se estruturar ela precisa trazer ter mais estabilidade na vida dela uma das estabilidades é justamente a estrutura da terapia a estruturação dela vir marcar e tudo mais tá certo então impõe assim seja um pouco mais rígido com as reveja o as o contrato terapêutico tá com a paciente refale novamente sobre isso e tal e fale que vai ser assim e tal coloque alguns limites se possível fazer minha dúvida é por estar trabalhando bastante no atendimento não sei até que ponto pode ser desinteresse então exatamente refaça o contrato terapêutico reforce isso e tenha coisas mais rígidas com o paciente também de tipo ah faltou três vezes seguida desliga sei lá uma coisa tem uma pergunta sobre as redes eu noto que tem um pensamento comportamento disfuncional porque a minha mente quer deixar de usar e o corpo vai automaticamente o que eu posso fazer então aí você tem que tentar cortar a parte física mesmo né deixa o celular longe deixa o celular desligado coloque bloqueios tem aplicativo desligue desinstale os aplicativos que você utiliza qualquer coisa depois se instala de novo coloque aplicativos que bloqueiem isso sabe coisas nesse sentido desliga a internet tá tudo que você pode colocar de obstáculo na sua vida aí pra você fazer aquilo toda vez que a gente quer cortar um comportamento negativo a gente tem que colocar obstáculos pra ele ao mesmo tempo que a gente tem que pensar num comportamento mais positivo pra tentar substituir aí e colocar facilitadores pra aquele comportamento tá então se você quer diminuir o uso das redes sociais pense em outro comportamento que você pode fazer então tipo em vez de ir lá acordar cedo e mexer no celular acorda cedo e vai tomar uma água acorda cedo e vai fazer atividade física e tal tenta colocar obstáculos pra você não utilizar o celular deixando o celular longe desligando a internet desintalando os aplicativos e coloque facilitadores pra você fazer as outras coisas coloca uma água mais perto de você coisas assim tenta trocar os estímulos aí Marcio sempre houve essa discussão onde se culpa as mídias pelos transtornos mentais antes eram os filmes violentos depois os videogames agora estão colocando as culpas nas redes sociais exatamente Marcio isso é uma coisa que a gente tem que colocar em perspectiva não é tão simples porque é isso que causa isso não é assim que funciona existe um indivíduo aquele no meio então as redes elas estão aí elas estão aí mas elas não podem ser os super vilões nesse sentido elas têm o seu poder a gente está vendo que elas têm umas coisas negativas mas não que elas estão influenciando elas influenciam aquilo necessariamente no contexto como tudo Lidiane como lidar com uma criança que está tendo crise de ansiedade por uso excessivo do Youtube primeiro você precisa identificar qual é essa relação como assim pelo uso excessivo do Youtube ela vê muito o Youtube e fica ansiosa ou ela quando corta o Youtube ela fica ansiosa não deu para entender nesse sentido porque se for para a questão do uso você tira você vai tirar o Youtube limitar esse acesso ver o que ela está acessando coisas nesse sentido agora como é uma criança como eu falei na colega que perguntou antes como eu não trabalho com crianças não sei se existe uma coisa específica com crianças que você vai fazer se fosse um adulto seria o trabalho de entender o porquê que isso está acontecendo essa ansiedade e tentar controlar o comportamento dela no sentido se for a rede ou o Youtube que causa ansiedade diminua esse uso com certeza vai sofrer vai ser mais difícil vai ficar raivosa e tudo mais mas trabalhar com isso também Maíra conexão com afeto ou sem pelas redes não sei o que você quer dizer se existe afeto se você conecta pelas redes com a pessoa sim com certeza existe um afeto às vezes não sempre assim como nas conexões pessoalmente cara a cara Márcio as desigualdades sociais faltas de segurança pública sistema educacional ruim etc não tem nada a ver com os transtornos é exatamente é uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração que existem N fatores que envolvem tudo isso e normalmente a maior culpa de tudo acaba sendo a gente nossa se a gente não muda não faz uma coisa agora aquilo acaba tendo consequências depois bom dia Everlado a Patrícia vejo pessoas próximas que eram muito ativas nas relações pessoais e hoje em dia não conseguem aprofundar as relações pessoais pois passam tempo demais nas redes durante interações físicas isso é uma coisa bem complicada isso é realmente que a pessoa precisa realmente aprender a sair dessa coisa isso não é isso acontece com todo mundo todo mundo acaba se envolvendo na rede eu também porque nós somos pessoas que nós somos egoístas como eu mesmo falei antes eu falei hoje ninguém se importa com a sua opinião ninguém se comporta com você isso só mostra como nós só se importamos com a gente então as redes estão ali mostrando dando tudo que a gente quer tudo que nos alimenta de certo modo então é muito positivo na nossa cabeça aquilo então é muito difícil realmente de sair desse processo mas nós temos que querer sair desse processo e entender como isso pode ser ruim a falta de relacionamento novamente não é a culpa da rede a rede só está ali fazendo essa questão mas daí vai você perceber isso e aí colocar obstáculos para que você não faça isso que nem na questão de interações físicas talvez não levar o celular desligar o celular quando você estiver conversando com as pessoas quando você sair coisas nesse sentido podem já ajudar muito esse processo o Francisco meu Deus você está me descrevendo você vê não é uma coisa tão complexa Patrícia tenho até as notificações do WhatsApp silenciadas estipulo horários durante o dia para olhar ajudou muito a terminar meus livros perfeito é isso mesmo eu faço isso também principalmente o meu WhatsApp profissional principalmente o meu WhatsApp profissional que recebo mensagens direto realmente não perturbe direto tanto qualquer WhatsApp não perturbe na verdade você não recebe notificação nenhuma e é isso mesmo alguns horários do dia vou lá desligo não perturbe vejo o que está acontecendo respondo às vezes não dá tempo e pronto é a melhor coisa que você faz você desligar notificações separar horários para você ver aquilo Francisco meu Deus você está me eu repeti ótimas ótimas dicas francisco colocou sua patrícia mario hoje em dia há coisas que começo a digitar para uma opinião nas redes e no meio do caminho desisto vejo que não vale a pena tenho tido ótimos resultados hoje em dia há coisas que começo a digitar para uma opinião nas redes ah tá eu pensei que você estava perguntando de pesquisar uma opinião na rede mas estava falando de comentar tá uma opinião nas redes e no meio do caminho desisto vejo que não vale a pena exatamente não vale a pena uma coisa você tem que entender como ninguém se importa com a sua opinião você não vai mudar a cabeça de ninguém você não vai mudar a cabeça de ninguém principalmente hoje em dia se a gente estivesse falando de antigamente pessoas que não têm esse acesso de informações mas não adianta então antigamente até poderia funcionar hoje é muito difícil então você não vai mudar a cabeça de ninguém principalmente num debate numa rede social que a pessoa quer estufar o peito e sair como maioral ali então não vai dar certo então realmente respira fundo e passa pra frente é o que você falou tem tido ótimos resultados nossa a vida melhora enorme enormemente Simone Martins bom dia Simone live show de bola que bom que você gostou Larissa tenho dúvidas de explicar em palavras a diferença entre behaviorismo comportamentalismo e TCC você poderia me ajudar a busca dessas informações a tempo olha eu não saberia dizer comportamentalismo que você queria dizer porque behaviorismo pra mim é comportamental seria a mesma coisa a diferença básica mas também existem várias vertentes do behaviorismo e tudo mais mas a diferença básica sabe dos primeiros lá atrás é que behaviorismo é estímulo-resposto e a TCC é estímulo-interpretação-resposta então tem um estímulo você interpreta alguma coisa daquele estímulo e você tem uma resposta no behaviorismo básico do básico do básico existe um estímulo e existe uma resposta não necessariamente existiria uma interpretação daquilo então essa é uma diferença rápida que eu poderia pensar e como eu disse como tem várias vertentes foram aumentando isso vai ter diferenças que não são tão significativas e tudo mais a Patrícia retratou a mensagem e o Fantrix dê dicas de livros pra ler sobre o assunto que está sendo discutido na live nessa live não tem dica de livro porque é justamente sobre o documentário mas nas outras lives de terça-feira normalmente quando eu falo sobre algum transtorno específico existem os artigos científicos que eu coloco lá Rosário bom dia socorro a todo custo estão tentando nos robotizar que horror é é uma coisa realmente de ficar tentando isso mas depende de você de sair desse processo dessa dessa linha você vê você vê como porque você falou isso eu pensei como as redes tem essa influência você vê esse pensamento estão tentando nos robotizar é um pensamento válido estão tentando nos robotizar e tal e até o documentário mostra isso o menino fica quase um robô só que esse tipo de pensamento já pode estimular a própria rede social começar a te mostrar coisas que só vão aumentar e piorar esse seu tipo de pensamento por exemplo que tem pessoas divulgando informações de que a vacina que vai sair do vírus vai ter um chip que vai poder controlar a gente por exemplo então você vê isso já é uma informação se você é uma pessoa que às vezes teme muito nessa questão já estão tentando nos robotizar já pode começar a surgir coisas assim pra você e você se prender nessa questão por conta desse medo então você vê como uma coisa assim muito né meta do meta do meta é uma coisa muito complexa até mesmo a questão aqui né poxa eu tô numa rede social falando pra vocês vocês estão aqui me escutando e eu preciso digamos assim que vocês me escutem que vocês curtem então por isso curte aí se inscreve no canal realmente me ajuda a passar essas informações e tudo mais né mas então assim é muito complexo é muito complexo por isso que eu acho que é muito importante como é tão complexo a gente nunca pode esquecer da nossa liberdade da nossa opção nós sempre temos a escolha quem tem o poder somos nós nós podemos desligar a rede nós podemos fazer tudo tá então tira o poder da rede tira o poder do outro tira o poder dos sites enfim você toma a decisão vai se conhecer vai aprender quem você é vai aprender vai aprender a ser mais tolerante a não se envolver em comentários na internet tá pra justamente não se tornar um robozinho né e aí você usa do jeito que você achar melhor pra você né e ponto final porque você dando mais poder para você o outro acaba a rede e tudo mais não vai ter tanto poder sobre você e aí você pode ver propaganda que for de coisa que vai acontecer pra você por mais que eles demonizem isso lá no documentário por exemplo que não vai acontecer nada como eu tô falando aparece propaganda pra mim nada a ver nunca comprei alguma coisa que apareceu propaganda no youtube entendeu mas é uma coisa que trata com a sociedade ai meu deus do céu que terrível não é esse o problema gente poxa aparecer propaganda qual o problema que aparecer propaganda vai aparecer um negócio ah quero isso não quero entendeu talvez uma pessoa que não tem controle uma pessoa que não tem controle de compulsão né por compras e tudo mais aí você vê aí não é problema da rede é problema da pessoa de não conseguir lidar com isso aí vai buscar justamente o tratamento pra isso é vamos ver não gosto do twitter o twitter é terrível exatamente olá os pais podem propor outras opções para as crianças saírem um pouco das redes sociais exatamente pode propor outras opções mas às vezes vão precisar ser um pouco rígido né às vezes vão precisar ser um pouquinho mais rígido ter ali regras mais claras como por exemplo no exemplo lá do documentário não sei se você assistiu ou não que a menina vai lá e quebra o negócio pra pegar o celular tipo absurdo absurdo que bizarro bizarro uma coisa dessa acontecer e querendo não do jeito que mostraram lá no documentário tem muitos pais que fariam isso também no sentido de ficar quieto a menina saiu correndo lá com o celular e a mãe assim faz alguma coisa toma o celular da menina você tá de castigo o que é isso onde já se viu isso então é uma coisa assim existe a questão de você propor outras opções mas também precisa ter regras precisa ter limites precisa entender e isso tá regras e limites por mais que tem pessoas que não gostem que acham ai meu Deus que absurdo regra limite é isso que vai ajudar também em você ter jovens e você ter aí pessoas adultas que vão sofrer menos com frustrações que vão sofrer menos quando as coisas não dão certo na vida delas e isso que vai diminuir taxa de suicídio e tudo mais essas questões não é você fazer tudo pra pessoa ou pra ela não sofrer não é assim que funciona tá certo a vida dá um soco na nossa cara não tem jeito a vida funciona assim a vida não funciona do jeito que a gente quer que ela funcione e vai dos pais de colocar limites de colocar regras pra mostrar pra gente como essa vida funciona tem muitos pais por terem sofrido demais durante a vida deles sei lá o pai foi rígido demais por exemplo de bater espancar né coisa assim é que nossa eu não posso colocar nenhuma regra no meu limite no meu filho eu não posso punir meu filho por nada que ele faça por exemplo não tô falando punir né negar uma coisa pesada né isso é absurdo isso é absurdo hoje a gente vê que os pais chamados aí de amáveis e não firmes que é aqueles que dão aquela coisa de ah vamos coisar com amor ah é só amor eu só dou amor pro meu filho eu não eu não eu não eu não chamo a atenção do meu filho pra uma coisa errada é só amor aqui seu filho vai crescer e vai ser né ou ele vai ser um é que eu não quero falar coisa tão pesada assim sabe ou ele vai ser ou ele vai ser um é um bosta né vamos falar ou ele vai ser um bosta que aí vai ser uma pessoa paralisada na vida digamos assim ou o seu filho vai tipo simplesmente ser aquela pessoa ressentida colocando a culpa em todo mundo pelos seus problemas apontando o dedo pra todo mundo por conta dos seus problemas e aí vai se envolver justamente nesses grupos extremistas que vai querer destruir o outro não sei o que porque é a minha vida não sei o que a vida não sei o que porque ele culpa o outro pelas coisas que acontecem com ele tá então assim não faça isso coloque limites dê frustrações pros seus filhos que vai ser positivo também posso fazer a lista de pontos positivos e negativos de diminuir o tempo das redes sociais com certeza isso vai ajudar bastante é que fico pensando às vezes a internet é um mundo enorme e porque só falam das redes se existe tantos sites para explorar existem sim N sites para explorar tem muitos sites de artigos mesmo que você pode se inscrever nesses sites eles estão sempre mandando e-mail pra você você vê é difícil sair disso por isso que é tão complicado você demonizar tanto essas redes porque é uma coisa que pode ser muito positiva poxa às vezes eu tiro temas pra às vezes divulgar coisa pra estudar e tudo mais ou pra produzir conteúdo também mas pra às vezes estudar e coisas assim de sites que às vezes me enviam um e-mail e falam nossa não tinha pensado nisso olha que interessante esse assunto aí eu vou buscar mais sobre aquele assunto e tudo mais então a gente tem que tomar cuidado com essa demonização porque elas podem ser muito úteis pra você seja profissionalmente academicamente ou até pessoalmente você pode ter dicas sei lá de como se relacionar com as pessoas então dicas de hoje em dia não tem um monte de dicas de maquiagem dicas de arrumar o cabelo não tem um monte dessas coisas querendo não isso ajuda muita gente isso é muito positivo então a gente tem que tomar o cuidado um pouco com isso o Gil exatamente toda vez que eu tenho aí o Marcelino toda vez que eu tenho que sair me dá vontade de ir ao banheiro olha Marcelino eu acho que se não me engano você comentou isso né já o que eu diria pra você é buscar uma ajuda profissional específica um psicólogo um psiquiatra pra eles poderem ajudar com você se for uma questão de ansiedade se você já foi ver a questão orgânica já foi num médico ver isso no caso um gastro né alguma coisa assim vá conversar com um psiquiatra ou eu ou um psicólogo pra eles poderem te ajudar com isso bom pessoal é isso e olha só agora que eu esqueci de deixar o chat aqui aparecendo agora que eu tava vendo o chat aqui pela plataforma esqueci bom já foi bom pessoal era isso que eu tinha pra falar pra vocês desculpem qualquer coisa na verdade não muito mas desculpa nem que seja da boca pra fora caso você se sentiu ofendido com alguma coisa mas enfim e muito obrigado por vocês terem participado espero que vocês tenham gostado do assunto muito um bom dia pra vocês bons estudos bom trabalho sigam as dicas espero que vocês consigam aí sair sabe dessa coisa se responsabilizar um pouquinho tomar a responsabilidade pela sua vida e dar o passo pra mudar de vida pra melhorar a sua vida tá certo façam isso pra você não sofrer tanto muito obrigado um bom dia pra vocês novamente e é isso espero que vocês tenham gostado depois vocês comentem e só lembrando caso vocês quiserem continuar aqui no youtube assistam o meu vídeo que eu lancei hoje às 10 e meia da manhã falando sobre como o que se converte em sucesso profissional tá certo pode ser bacana pra você caso você esteja nessa fase da sua vida então muito obrigado bom dia bons estudos boas reflexões e até na quinta-feira às 11 horas da manhã que eu faço também uma live respondendo as dúvidas de estudantes de psicologia e profissionais da área psicoterapeutas e tudo mais amanhã eu colho eu mando as perguntas eu peço as perguntas e na quinta-feira eu respondo muito obrigado e